E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Não peguei o livro, só um momento. No vídeo de hoje, vai começar o vlog de leitura de Torre do Alvorecer, que é... Eu ia falar penúltimo livro, mas ele não é o penúltimo livro, né? Ele é um... Como é que eu vou explicar o que que ele é? Ele é de Trono de Vidro, tá? Ele é de Trono de Vidro. Só que ele é... Ele é o penúltimo livro. Só que eu acho que ele foi lançado depois do último, alguma coisa assim. Mas, por via das dúvidas, eu vou passar pra vocês aqui a ordem que eu li Trono de Vidro, tá? Porque tem diversas ordens diferentes. Inclusive, esse livro aqui, ele pode ser lido em paralelo com Império de Tempestades. Existe até uma sequência de capítulos que você pode ler os dois, alternando um livro e o outro. Só que eu não fiz isso e eu li um livro e depois o outro, porque eu acho que foi muito mais fácil pra mim. E essa ordem me satisfez bastante e eu acho que deu uma continuidade boa pra todo o rolê. E é a ordem que eu indico pras pessoas, inclusive. Que é... Primeiro eu li Trono de Vidro. Depois, Coroa da Meia-Noite. Depois eu voltei pra Lâmina da Assassina, que é um livro de contos sobre a Silena, né? A Assassina de Aderlan. Tem vários contos diferentes que a gente descobre muito sobre ela também. E aí, depois eu voltei pra Herdeira do Fogo, Rainha das Sombras. Aí, então, eu li Império de Tempestades, depois eu li Torre do Alvorecer e vou ler, por último, Reino de Cinzas. Então, essa é a ordem que eu fiz. Inclusive, o Henrique vai deixar aí pra vocês na tela. É uma ordem que foi muito legal pra mim. Não deu spoilers e eu acho que pode funcionar pra você também, tá bom? Mas, enfim, eu vou fazer um vídeo de Trono de Vidro depois, maiorzão, pra gente discutir melhor sobre as coisas, tá bom? Bom, espero que vocês gostem desse vlog de leitura. Se você ainda não assistiu os vlogs de leitura que eu fiz antes de Torre do Alvorecer, eu fiz de todos os livros de Trono de Vidro, tá? Eu vou deixar a playlist na descrição e aqui no card aqui em cima também. Outra coisa que eu preciso falar... Tá acabando a série, eu tô muito triste. Mas vai ter vlog de leitura de Reino de Cinzas. Eu quero que saia o quanto antes, então já se inscreve no canal pra não perder esse vlog de leitura, tá? E se você se interessar em comprar os livros de Trono de Vidro, eu vou deixar o link direto pra Amazon aqui na descrição. Você clica no link e vai direto pra página da Amazon pra você comprar o livro no meu link. Isso apoia muito, 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 muito o canal, juro. Usa meu link aqui embaixo, por favor. E eu vou deixar dos outros livros da Sarah J. Maes também, que são Acotar e Crescent City, porque assim, né? Crescent City já mostrou pra gente que a gente vai ter que ler todos os livros da Sarah J. Maes pra entender as coisas daqui pra frente. Então, compra aqui embaixo. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like nesse vídeo, porque me ajuda muito. E queria pedir uma coisa encarecidamente. Compartilha esse vídeo com os amigos que já leram Trono de Vidro. Compartilha no Twitter. Compartilha minhas reações, que eu vou ficar muito, 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 muito feliz. Tô pensando em criar, inclusive, um link no Discord pra gente conversar melhor, conversar mais sobre os livros e as leituras. Fazer memes sobre todos os universos que a gente gosta e que a gente lê. E tô pensando em começar a fazer lives aqui. Ou podcasts, ou lives mesmo. Pra gente ficar mais próximo e pra gente discutir mais as coisas. Então, deixa aqui nos comentários se você gosta dessa ideia. O que a gente poderia fazer também nessas lives. Que eu vou gostar muito, 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 muito de ouvir, tá bom? E é isso. Espero que vocês gostem desse vídeo. Ah, não esquece de me seguir nas redes sociais, viu? Porque todas elas estão aqui na descrição e também na tela pra vocês. A gente conversa muito mais lá pelo Instagram, tá bom? E é isso. Bora pro vídeo. Tô aqui comendo um bagulho que é granola, bananinha e banana, normal, né? Só que é aquela maçã que eu adoro. E como é que é o nome daquele bagulho? Bota aí na tela, Rico. Eu nem falei, né? Aquele Pro, Pro, Pro. Que é tipo um bagulho, que é tipo um leite com chocolate, só que ele é sem açúcar, ele é com proteína, essas coisas. Aí eu tomo em doses, porque eu não consigo tomar um negócio daquele inteiro. Nem é doce, mas é que eu não gosto muito desse tipo de coisa. E aí, ele nem é bom você tomar muito disso, na verdade. Mas aí, eu como ele com granola e banana e a granola sem açúcar também. Muito saudável e maromba. Bom, vim fazer os primeiros updates sobre Torre do Alvorecer, que é o livro que eu tô lendo no momento. Se você ainda não viu, eu tenho os outros vlogs, né? De Trono de Vidro. Já falei no começo do vídeo. Mas enfim, eu comecei a ler esse livro e aí eu nem parei pra fazer um vlog de leitura, tipo, do comecinho. Agora eu já tô na página 146, menina. Tá bom que não aconteceu nada de muito extraordinário, né? O que acontece? Esse Torre do Alvorecer, ele se passa no mesmo momento que Império de Tempestades. É mais ou menos na mesma época. E aí, tem muitas coisas que a gente sabe que aconteceu lá, que a gente já sabe o que aconteceu. E que chega as notícias por aqui. Por exemplo, a gente sabe que Forte da Fenda foi invadida pelas bruxas e o Dorian fugiu. E isso acontece realmente lá em Império de Tempestades. Então, essa parte da história de lá, a gente já conhece e a gente tá conhecendo essa. Fiquei muito, 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 muito surpresa de saber que a protagonista dessa história é... Ih, esqueci o nome dela. Gente, por que isso acontece sempre comigo? Irene. É a Irene. Que é justamente aquela menina que a Selena salvou lá em Lâmina da Assassina. Que ela já era curandeira, tinha um pouco de magia. E a família dela, inclusive, tem toda essa magia. É de várias linhagens de curandeiras e tudo mais. Então, assim, eu fiquei muito feliz de saber que é ela. Porque eu queria conhecer mais a personalidade dela também. Ainda mais porque ela tem esse vínculo com a Aileen, né? Que, na verdade, é a Selena e tal. E eu quero ver no que isso vai dar, o que isso vai acontecer. Fiquei muito feliz porque eu achei que os protagonistas seriam o Kaol e a Nezren. Não sei como é que fala o nome dela. Nezren. Eu achei que seriam os dois. E aí, isso me cansaria um pouco mais, sabe? Porque, assim, eu gosto dela mais do que eu gosto do Kaol. Só que, assim, também não acho que eles seguram muito, sabe? Um livro. Eu acho que tem que ter um pouco mais de emoção de adrenalina pra conseguir segurar essa parte do livro. Mas eu gostei que vai ter essa junção entre Kaol e Irene. Porque, justamente, o Kaol tem essa parte mais racional e séria e ranzinza. E ela é muito mais emoção. Ela é muito mais a emoção, basicamente, dessa relação ali entre eles. Pra segurar o livro, entendeu? Tô curtindo bastante. Fiquei muito surpresa também de saber... De entrar em outro continente, né? Porque a gente não tinha explorado ainda essas partes, assim, do continente de Erileia. Tô gostando de ver as culturas diferentes. Já fiquei muito chocada que teve um assassinato, né? Ou um suicídio. Da irmã mais nova do pessoal ali do Cagnato. Do filho do Cagan. Eu nem sei como é que fala isso, mas enfim. A filha mais nova dele faleceu por suicídio. Só que acreditam ali em volta que pode ter sido os Volg, de alguma forma. E o Kaol também super acredita nisso. O irmão que era mais próximo dela também acredita porque ela não cometeria suicídio, sabe? Então, assim, tô bem curiosa pra saber tudo isso. E agora eu tô bem numa parte em que seguiram a Irene numa biblioteca. E mataram uma sacerdotisa que era muito parecida com ela. Que, inclusive, elas meio que trocaram ideia ali numas banheiras de limpar a alma e tal. Mataram essa sacerdotisa lá na biblioteca. E aí eu tô muito curiosa pra entender o que que tá acontecendo. Quem que é que tá a favor dos Volg e tudo mais. E um ponto que mais me intriga nessa história inteira é que... Em Império de Tempestades, a gente já viu que temos pessoas que são abençoadas por cada deus, né? A Aileen, o Dorian, o próprio Rowan, a Menon. E aí aparece muito isso aqui também em Torre do Alvorecer. Que a Irene, ela é abençoada por Silva. Que é a deusa da cura. A deusa dessa parte mais medicinal, assim, desse universo. Então, eu já tô conseguindo fazer essa correlação. Que provavelmente ela vai ser muito importante também nesse último livro. De alguma forma vai ajudar nessa guerra e tal. E que tá vindo muitas pessoas abençoadas pelos deuses pra poder se unir. E talvez, sei lá, lutar contra os Volg e aí funcionar de vez, né? Mas assim, tô bem no começo do livro. Eu realmente não tô achando ele muito rápido, tá? Pra ser bem sincera. Eu sei que muita gente falou que eu vou gostar do livro e tudo mais. Eu sei que eu vou. Só que eu achei que ele seria um pouco mais dinâmico do que tá aparecendo pra mim. Pode ser que eu tenha parado um pouco aqui no começo. Não sei. Vou ver. Acho que daqui a pouco vai começar a melhorar. Mas eu trago updates pra vocês dos próximos, tá? E logo, logo eu vou ler o último livro, inclusive. Que vai ser Cano de Cinzas. Eu tô muito nervosa. Porque, inclusive, eu acho que eu peguei um spoiler. Por que eu faço isso comigo mesma, gente? Eu devia bloquear as palavras do livro. Mas eu não faço isso. Eu vou pegando spoiler. Surgiu uma fanart esses dias. Eu não quero nem repetir a fanart. Porque eu tô com medo de se tornar real. Porque se for real... Ai, eu não sei nem o que pensar, gente. Mas é bom que também eu já vou me conformando com a situação. Mas eu vi, tipo... Coloca um pi aí. Enfim. Eu vi um spoiler de um personagem que falecia. Que morria. E aí... Eu tô um pouco chocada com a situação. Mas eu acho que... Enfim. Tô torcendo pra não acontecer. Mas eu acho que vai. E já tô condicionando minha mente. Pra isso acontecer. Enfim. Eu prefiro, porque eu sou ansiosa. Se eu ver isso acontecendo na hora, eu vou querer engolir as páginas do livro. Pra ver se realmente ele morreu. E aí... Eu vou ficar muito nervosa. Então eu prefiro saber antes. Porque daí eu fico mais em paz comigo mesma. Enfim. Vou voltar pra leitura aqui. Trago updates pra vocês nos próximos capítulos. Tá muito frio aqui, graças a Deus. Porque eu amo frio. Agora vai ser assim. Agora vai ser só moletom. Vai começar a ficar ainda mais frio. Mas enfim. Tá até torto essa bodega aqui. Li mais de Torre do Alvorecer. E agora tá começando a ficar muito mais interessante, gente. Eu tô na página 287, acho. No capítulo. Até grifei umas coisas aqui. Eu queria comentar algumas coisas. Porque eu acho que tá chegando o momento em que a Irene vai... Vai mostrar pro Kaol que ela teve a ajuda da Selena, né? E aí ele vai reconhecer e tudo mais. Eu tô muito empolgada. Porque eles tão compartilhando memórias, né? Eles tão compartilhando ali lembranças. Tanto ruins quanto boas. Pra fomentar... Fomentar é muito bom, né? Muito chique. Enfim. Pra fomentar essa cura do Kaol. Que ele, inclusive, já começou a mexer os pés. Então já tá assim, meio caminho andado, sabe? Pra cura dele. Mas o que eu mais tô gostando... Obviamente... Mentira, eu tô gostando de tudo. Mas o que eu mais tô gostando é que a Nesren tá começando a ter alguma coisa com o Sartak. Que é um dos príncipes lá, né? Do Kaganato. E a Irene tá começando a ter alguma coisa com o Kaol. Porque, assim, obviamente, eles passam muito tempo juntos. Eles tão compartilhando muitas coisas juntos. Por conta dessa cura. Então um tá se abrindo pro outro nesse processo todo. Então eu tô curtindo muito ver essas coisinhas, assim. Essa mudança, né? De casal. Até porque a Nesren entende isso. E o Kaol também. Que eles tão se separando. E que cada um tá seguindo o seu rumo naquilo. E quem sabe seja até melhor pra narrativa da história. Seja até melhor pra essa guerra. Que eles façam mais aliados de uma certa forma. E que... Enfim. Que eles consigam isso por conta do amor, entre aspas, né? Então... Não é entre aspas. É do amor mesmo. Mas é que tá se formando ainda. Mas enfim. Eu tô curtindo. Eu tô curtindo. Assim. A não ser que o Kaol faça uma coisa muito absurda. Nesse livro ou no outro. Eu não acho que ele é tão ruim assim quanto as pessoas falam, sabe? Tipo, ele não é o perfeito pra se ler, né? Ele, tipo... Fez muita cagada. Ele fez muita... Muita coisa ruim. Mas não acho que ele seja, tipo, tão horrível assim quanto as pessoas falam. Meio estranho, sabe? Tô esperando que ele faça alguma coisa terrível. Porque, tipo, até então... Ele só não é o perfeito pra Aileen. Mas... Até aí... Não acho que seja tão ruim, sabe? A história. Diferente do outro livro, inclusive, que eu já comecei a perceber isso. Esse daqui só conta sobre esses personagens que estão no caganato. Lá em Império de Tempestades, eu sei que eles contam esporádicos, tipo, Aileen, Menon, Dorian, tem a Elid, Elid, não sei. Então vai mudando os povos. Mas aqui é, tipo, muito centrado nessa história, nesse lugar. Tipo, é só uma perspectiva, sabe? Não acho que dificulte ou nem seja mais fácil de ler. Mas é só uma mudança, assim, nas perspectivas dos livros. Outra coisa que eu queria falar... O que que era? Ah! Eu achei muito engraçada uma parte que ele tava falando... Ele falou pra Irine, né? Que ela precisava dar algum parecer pra arrasar. Sobre onde a Aileen tava. O Carl tinha que soltar alguma coisa. E aí ele falou assim, ah, provavelmente ela deve estar em Bahia da Caveira. Tipo, porque ele pensou, obviamente, ela nunca estaria em Bahia da Caveira. E a gente viu onde ela estava? Bahia da Caveira. Porque a gente sabe porque eu li em Império de Tempestades, né? Então... É... Eu achei muito engraçada essa parte. O Caixin... Caixin? Que é outro irmão, né? Do Sertac lá. Eu já vi que ele tá com um pouco de ciúmes da Irene. Porque ele é apaixonado por ela. Então, eu não sei porquê. Mas eu sinto que provavelmente ele pode se aliar aos Valg por conta disso. Não é uma perspectiva muito boa, né? E eu não tenho nenhuma suspeita de quem que tá com os Valg, inclusive. Não passa pela minha cabeça quem seria. Literalmente não passa. E é uma coisa que eu gosto, tá? Porque eu prefiro que não passe pela minha cabeça do que eu já descobri de cara. E... Na verdade, eu gosto de descobrir também. Mas eu prefiro que eu fique, tipo... Que seja um plot muito wow, assim, sabe? Pra eu ficar puta. Que pariu. Muito bom. Olha o meu microfone novo. Enfim. Gente, se vocês quiserem comprar Trono de Vidro, tá? Todos os livros de Trono de Vidro. Entra no link aqui embaixo da Amazon. Meu link da Amazon. E apoia o canal, tá bom? Compre por aqui. Porque vai me ajudar muito mesmo. Beleza? Volto com o Updates pra vocês. Oi, gente. Vim trazer mais Updates. Tô com um aparelho, tá? Por isso que eu tô assim. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas... Eu uso o Soul Smile. Que é um aparelho transparente, ó. Como vocês podem ver. E ele... Eu já tô quase acabando o procedimento, não. O tratamento. Eu tô na fase 2 ainda. Só que vai terminar em junho, julho, se eu não me engano. E os meus dentes já fecharam muito. Se vocês pegarem alguns vídeos meus, tipo, antigos. Vocês vão conseguir ver como, tipo... Os meus dentes de baixo fecharam pra caramba. E ele é super bom pra falar, né? Porque nem parece direito que eu tô com um aparelho. É muito, muito legal. Vim trazer Updates de Torre do Alvorecer. Eu tô lendo muito. Eu tô... Nossa, eu tô tão feliz por isso, gente. Porque eu tava numa onda de não ler. Não conseguir ler. Ou eu tava muito ansiosa. Que a ansiedade é uma coisa que... Eu quase nunca venho falar aqui. Porque... Não sei por que também não abro muito essa parte da minha vida. Mas eu sou bem ansiosa. Eu tenho fases, assim. Tem fases que eu fico muito ansiosa. Tem fases que eu passo, assim, tipo... Muito bem. Enfim. Agora eu tô numa fase muito boa. Por incrível que pareça. Só que eu tô vivendo muita coisa boa também fora. E aí... Eu acabo esquecendo de ler. Sabe? Eu fico tão eufórica que eu não consigo ler. Mas... Agora eu tô conseguindo voltar. Então eu sinto que as coisas estão, tipo... Tomando o seu rumo, assim, na minha vida também. Sabe? Graças a Deus. Eu nem lembro onde eu parei, na verdade. No... Mas muitas coisas aconteceram. E ao mesmo tempo, eu sinto que nada aconteceu. Porque eu não sei... Tipo assim... Não tem muitas informações que eu saiba. Sabe? Tipo, por exemplo... A Irene e o Kaol, eles ainda estão trabalhando juntos lá. E o Kaol já tá conseguindo tomar mais consciência da perna dele. Por exemplo, o pé inteiro, ele já consegue mexer. Entendeu? Coisas assim. Mas ainda falta muito. E aí, eles vão compartilhando lembranças um do outro nesse processo, né? De cura do Kaol. E também de tentar expulsar aquele ser sombrio que tá dentro do Kaol. Tipo, tá... Se acumulou ali no ferimento. Nisso, consequentemente, ele e a Irene estão, né? Tendo mais contato. E assim... É uma coisa que dá pra perceber naturalmente ali no livro. Como ele vai deixando a Nezrin de lado. E ele automaticamente quer ficar mais tempo com a Irene. E a Irene também quer ficar mais tempo com ele. Enfim, os dois ainda estão vendo, né? Isso acontecer. E eu tô bem no momento em que eles vão sair pra jantar fora juntos e tudo mais. Tá se concretizando essa coisa mais homem e mulher. Em contrapartida, também tô feliz com a Nezrin. Porque ela tá com o Sartak. Ela tá com alguém que é do povo dela, inclusive. E que faz muito mais sentido com ela, sabe? Eu acho que ele dá muito mais valor pra ela também. Eu acho que parece que ela realmente tá feliz junto com ele. Antes disso, eu sentia que ela era, tipo, muito apática, sabe? E aí, com ele, parece que ela tem uma personalidade. Que ela se sente confortável pra mostrar a personalidade dela. E agora, eles voaram lá pros Hulk. E ela conheceu a Mãe de Fogo. Que é a mãe do Sartak e tudo mais. Ali naquela parte dos Hulk, né? Dos guerreiros e tal. E aí, ela disse que as Aranhas Estígias, elas são Valg também. E elas também vieram quando a Fenda se abriu. E elas tão se agitando. Então, provavelmente, alguma coisa vai acontecer daqui a pouco. E aí, nesse exato momento, ela falou pra Nezrin até uma das torres que os Féricos criaram. Pra poder tentar achar a resposta. E nesse percurso, o Sartak tá dando em cima da Nezrin, sabe? E ela tá gostando, eu tô sentindo. Então, eu tô sentindo que ali já tá formando um romance mais avançado. E eu tô muito feliz por isso. Porque, pra mim, a Nezrin e o Kaol, eles não funcionam, sabe? Tipo, pra mim, desde o começo, eles eram um casal. Mas era uma coisa, tipo, esporádica, entendeu? Não acho que eles se gostam. E aí, dá pra ver como surge um brilho, né? Dos dois com cada um do Sartak e a Irene também. E um ponto importante também pra história é que a Irene foi atacada, né? Tipo, ela quase foi atacada, na verdade. Ela foi atacada, mas não conseguiram chegar nela, né? Ela conseguiu chegar no quarto do Kaol a tempo. E era uma voz, tipo, totalmente sombria. Que não parecia nem macho, nem fêmea. Provavelmente de um Valg e tudo mais. Que tava tentando caçar a Irene. Então, a gente já tem a informação de que estavam tentando caçar ela. Porque ainda não sabemos. Mas pode ser por conta de ela saber alguma coisa. Tipo, acabar aprendendo a tirar aquela coisa de dentro do Kaol. Descobrir coisas, inclusive, para a causa, né? Do Kaol e da Alien e tudo mais. Ou a gente não sabe se tem alguma coisa intrínseca nela mesmo, né? Mas uma coisa que eu já percebi também, que é muito forte. É que a Irene, ela é protegida por Silva. Silva. E a Nezirin também, ela é chamada de flecha de Nate. Nate é uma... É a deusa da caça, enfim. E a gente já entende como ela também é abençoada por uma deusa. Como eu já tinha falado aqui, não sei se eu falei. Mas provavelmente eu já tenho falado. É que cada... Que tem vários personagens pontos, assim. Que eu sinto que são pins na história. Que são abençoados por deuses, né? A Alien, o Dorian, a Menon. A própria Elidia também. E o Rowan também. Então você vai vendo que provavelmente a Irene e a Nezirin também fazem parte disso tudo, sabe? Enfim, eu tô muito ansiosa pra ler o próximo livro. Eu vou ser muito sincera, tá? Eu tô gostando desse, mas ao mesmo tempo... Sei lá, eu tô gostando. Mas ao mesmo tempo, eu tô sentindo ele muito mais arrastado. Porque eu não tô... Eu não tô tendo informação, entendeu? Não tô vendo as coisas se desenrolar em tanto. Talvez seja porque eu estou na página 380. Pode ser que daqui a pouco comece a virar mais. Mas mesmo assim, eu fico me perguntando, tipo, como é que a Sarah James vai resolver... Ela vai resolver, eu já sei. Mas como é que ela vai resolver todos os problemas que tem nesse livro, no outro livro, aqui em Reino de Cinzas? Porque só falta um livro pra eu terminar. Ou seja... Tipo, a Aileen, ela tá lá nos cafundó do Judas, velho. Como é que ela vai trazer a menina pra cá nesse aqui? Ela vai trazer a menina, ela vai já começar a guerra... Não, acho que dá tempo. Ah, não sei. Eu sei que ela vai resolver. Não adianta nem eu ficar pensando muito. E é isso, eu volto com updates pra vocês. Eu quero terminar esse livro essa semana já. E eu tenho tanto livro pra ler. Mas eu vou parar de falar isso. Porque eu vou começar a ler. Vou começar a rodar. Enfim, gente. Vou terminar. Volto aqui com updates pra vocês. Provavelmente antes de terminar. Porque tem muita página ainda pra acontecer, tá bom? Beijo, Julia, Valtu. Oi, pessoal. Estamos aqui no escritório. Dá uma visão. Ó. Até parece que eu sou alta, né? Nem parece. Enfim, vou... A gente tá trabalhando. Que dia é hoje? Quarta? Quarta. Quarta-feira. Estamos trabalhando. Eu vou... Vou gravar o vlog de leitura agora. Dois palitinhos. Oi, gente. Tudo bem? Teve uma pausinha ali nas minhas coisas. Então não deu tempo de gravar. Eu acho que só o Zoom vai ficar tão bom porque eu tô dentro de uma sala. E aí talvez não fique tão bom. Mas enfim. Eu li muito ontem. Inclusive eu tô quase terminando. Falta isso aqui pra terminar. Exagerei, né? Falta umas 100 páginas pra terminar e tal. Mas enfim. Aconteceu muita coisa ontem no livro. E as coisas já estão se firmando mais. Então, por exemplo. A Neslin com o Sertak. Eles, tipo, já foram até... Todas as torres esféricas. Eles estão na última. E eles foram atacados por aranhas estígias. E... E aí, tipo, teve... Eu acho que foi assim, bem sangrento o bagulho. Mas eles conseguiram fugir com a Kadari, né? Que é o Hulk dele. Que é tipo um pássaro gigante. Eu fico imaginando, sabe o que nesse Hulk? Uma narceja. Que é do Up, sabe? Eu fico imaginando essa narceja. Eu acho que, tipo, combina muito com a descrição. Eu não sei porquê. Pode ser que não tenha nada a ver, né? Mas enfim. E aí eles foram atacados por essas aranhas. Só que ao mesmo tempo eles não conseguiram nenhuma informação lá daquele local. Então eu tô achando que talvez eles voltem lá com mais guerreiros. Talvez. Pra poder, tipo, matar todas as aranhas. Recuperar os filhotes. Inclusive porque teve um filhote que ele serviu de armadilha pra eles, né? E eu fiquei tão puta. Porque, tipo, dava pra perceber que o animal estava sendo a armadilha. E todo mundo... Ai, eu vou pegar o animal. E eu tipo assim, mô... Vamos ter um pouco de senso. Porque provavelmente é uma armadilha. Mas enfim. Eles foram pegos lá. Mas conseguiram voltar. Só que tão cheio de sangue e tudo mais. Vão ter que se recuperar de tudo isso, né? E o Kao com a Ender... Foi a melhor parte. Foi quando ele conseguiu andar, né? Eles estavam brigando e tal. Porque o Kao, ele é meio temperamental. É por isso que eu não entendo. Então por que as pessoas falam que não gostam do Kao? Porque ele realmente é meio cabeça dura. Só que ele não é tão ruim assim, sabe? Ele não é tão ruim assim. Ele só é cabeça dura. Não é, tipo, o principal que todo mundo vai amar e tudo mais. Mas ele é cabeça dura e ele não faz tanta coisa ruim, sabe? Enfim. Mas aí eles estavam brigando. E aí ele conseguiu andar. Porque ele pensou... Tipo, ele falou que deixou todas as pessoas irem embora da vida dele. Mas a Irene ele não ia deixar. Então ele, tipo, correu atrás dela. Literalmente. E aí ele voltou. Mas muito legal essa parte. Muito boa. Mas enfim. Daí eles se beijaram. Eles ficaram juntos. Ai, tava esperando muito por isso. Quer dizer. Não tava esperando no começo do livro. Mas daí foi muito melhor do que eu imaginava. E agora eles estão indo lá pro deserto. Pra poder passar o aniversário da Irene. E pra poder pegar algumas informações, né? Sobre o lugar. Sobre os rascunhos. Os pergaminhos lá. Das chaves de weird. Ah, a Nezirinho e o Sertac também. Eu acho que eles entraram dentro de um... De um vilarejo. Não é vilarejo. É bosque, tipo, meio mal assombrado. Meio escuro lá, tipo, perto das aranhas estigias, sabe? Enfim. Eu tô lendo, mas eu não tenho tantas teorias. Eu tenho uma teoria, na verdade, de que o Kardon. Ele tá com os Valk. Eu tenho essa teoria agora. Porque, tipo assim, eu não acho que o Argon talvez esteja. Eu não acho que o Caxin esteja. Eu acho até que pode ser que a Duva esteja. Porque ela tá grávida. E aí eu pensei. Putz. E se for um bebê Valk? Tem essa possibilidade. Mas não sei. Não faço ideia. Enfim. Fiquei pensando nessas possibilidades. Quero muito que a Miserim fique com o Sartac também. E é isso, gente. Tem mais alguma coisa pra vocês falarem? Não sei. Mas enfim, vou continuar lendo. Provavelmente eu termino daqui a pouco. E venho com o Updates. Gente, eu tô com cara de sono mesmo, tá? Eu dormi muito. Muito mesmo. Muito mesmo. Acho que eu dormi umas 12 horas. E eu vou dar Updates de Torre do Alvorecer. Porque eu li bastante. Inclusive, acho que eu tô acabando já. Eu tô na página 517. 516. E eu acabei de descobrir um plot absurdamente absurdo. Mas eu vou falar um pouco antes até chegar nessa parte, tá? Bom, o Cole e a Irene tiveram a primeira vez deles lá e tal. E eu gostei muito porque foi lá no deserto. E ele deu um presente pra ela de aniversário. Que era um medalhão pra ela guardar. Seja o que for que ela guardasse no bolso. Que era o bilhete que a Selena deu pra ela. Só que ela não sabe o nome da Selena. É tipo um conto lá de lâmina da assassina e tudo mais. Eu quero muito ver quando elas se encontrarem. Se isso vai acontecer mesmo e tudo mais. E eu achei super legal o presente dele. Que ele fala sobre mares e montanhas. Que é tudo que ela teve que atravessar pra chegar onde ela está agora. Eu achei bem bonito. Achei bem legal, inclusive. Bem fofo. Tô gostando deles juntos. E eles, inclusive, descobriram lá naquele deserto. Sobre os Féricos, né? Que vai ter... Provavelmente vai ter essa batalha entre Féricos e Valgues. E que talvez lá sejam catacumbas, assim. Tipo, meio que guardam os poderes dos Féricos, talvez. Tipo, talvez os curandeiros, inclusive, sejam a linhagem de Féricos. Tipo, mais misturada com os humanos, assim. Mas, enfim. Nessa parte do Kaol, eu acho que tem muito mais sobre a cura dele. E sobre o relacionamento dele com a Irene. Do que descobertas, assim, muito absurdas, né? Pelo menos por enquanto. Sobre os Valgues e os Féricos. Só que a parte da Nezrin com o Sartak, né? Agora eles foram até Lalkovil. Eu comentei com vocês que eles foram atacados pelas aranhas e tudo mais. Só que aí, tipo, eles foram ainda mais atacados por aranha. E agora, tipo, a Nezrin tá presa numa teia. E o Sartak do lado dela, sem se mover, inclusive. E o Falcão, que é o metamorfo Piquetitico. Acho que eu nem cheguei a falar sobre ele aqui. Piquetitico, não. Ele é um metamorfo. E ele, inclusive, já apareceu nos contos lá de Lâmina da Assassina. Que foi ele que trocou a seda de aranha com as lenas, se não me engano. Alguma coisa assim. Ele já tinha contado sobre a troca dele com as aranhas. E aí, ele tá agora nessa parte da história. E ele consegue se transformar e tudo mais. E ele quer matar a aranha que pegou os 20 anos a menos dele. E ele consegue se transformar e tudo mais. E ele tá como, tipo, acho que um ratinho dentro do bolso da Nezrin. E ele tá tentando, tipo, desfiar a teia da aranha Estígia. Só que, ao mesmo tempo, a Nezrin tá tentando distrair essa aranha. Então, ela tá conversando com essa aranha e tudo mais. Antes de chegar nesse ponto, que é o ponto do plot, eu quero falar sobre uma parte muito fofa que eu li. Que é do Sartak com a Nezrin. Porque ele foi pego pelas aranhas, pelo que eu vi. E antes dele ser pego, de ele se entregar, ele disse pra ela que ele ouviu histórias dos espiões dele sobre a Nezrin. A destemida balcone no Império de Adderland. A flecha de Ney. E soube. Eu a amei antes mesmo de colocar os olhos em você, disse ele. Por favor, soluçou o Nezrin. A mão de Sartak se apertou sobre a dela. Queria que tivéssemos tido tempo. Mano, essa frase, queria que tivéssemos tido tempo... Acaba comigo. Porque isso, tipo, mostra como eles se amaram e, tipo, não teve tempo pra ele, não tem nada mais. Sei lá, já. Puta que parejo, péssimo. Mas, enfim, aí ela tava tentando distrair a aranha. E a aranha simplesmente falou, tipo, ela começou a tentar soltar as coisas da aranha, sabe, informações. E a aranha falou que ela tá esperando. Eles tão todos lá, eles não tão lá, tipo, pra fazer trocas nem nada. Eles tão lá esperando. Esperando o quê? Aponta pro portão, né, que provavelmente abre pro inferno, aquele portão. E tinha uma imagem de uma mulher, tipo, com cabelo esvoaçante, com vestido e tal. E aí falou, quem é essa, Fia? Não é o Eramão que você tá esperando? Não. É a rainha dos Valg, que no seu mundo se chama Maeve. Gente, eu só sei que eu falei, eu li isso aqui, eu falei, é, essa é nova. Essa é nova. Eu não tô entendendo, né? Eu não entendi ainda. Aí virei a página pra eu tentar descobrir, né? Aí a aranha falou assim, isso é que ela fez com que vocês achassem. Ela fez com que achassem isso. Ou seja, fodeu. Só que isso envia esse plot muito absurdo. Não, assim, de todos os plots na vida eu não esperava esse plot. Porque a gente sabe que ela é babaca, que ela é ruim. Só que até que faz sentido, sabe por quê que até que faz sentido? Porque você fica pensando assim, meu, os Valg estão atacando não só os humanos, mas os esféricos também. Por que que ela não fica a favor da Aileen? Porque vai ser muito fácil. Vai ser muito mais fácil ela destruir os Valg primeiro junto com a Aileen, pra depois destruir a Aileen. Você tá entendendo? Só que assim, ela não ligou pra isso. Ela tá do lado dos Valg, contra a Aileen. Então faz muito mais sentido mesmo se ela for uma rainha Valg. Mas aí até pra contar essa história eu vou ter que, ó, sentar e tentar entender, né? Porque, viu? Enfim, eu volto com updates pra vocês. Porque realmente, assim, totalmente perdida. É, eu tô com isso aqui, ó. Acho que vocês estão vendo, mas é porque eu tô muito quebrada. Eu tô com dor no pescoço, com dor na lombar, com dor em tudo. Aí eu coloquei porque eu tô bem quebradora, assim. Mas enfim, eu volto com updates pra vocês, tá bom? Um beijo. Bom dia, meus queridos. Estou terminando o livro. E estou na página 500. Só uma minutinha, só uma minutinha. 582, tá bom? O final do capítulo 61. Onde a gente descobre que quem era o Valg do reino Kagan era a Duva, tá bom? O que eu disse? Henrique, meu editor maravilhoso, bota aí no vídeo. Bota aí no vídeo o que eu disse. O que que eu disse sobre a Duva, a grávida? O Jó tá grávida. E aí eu pensei, putz, e se for o bebê Valp? Tem essa possibilidade, mas não sei, não faço ideia. Eu sabia, eu sa... Gente, eu tô boa nessa Jó, hein? Eu tô boa nessa coisa de descobrir plot. Como é que... Gente, eu descobri o plot. Não, eu não descobri, né? Era uma suspeita. Mas era uma suspeita boa. Depois eu comecei a suspeitar da Hafiza, né? Porque, tipo, depois a Irene foi lá e foi contar tudo pra ela e tal. Mas eu falei, hum, pode ser que seja ela. Só que... Gente, eu não acredito que eu acertei. Tô boa nisso, hein? Tô boa nisso. Enfim, era a Duva, o Valg. Eu falei pra vocês, me falei, gente. Porque, velho, aquele bebê na barriga dela, com certeza é um Valg. Com certeza é um baby Valg. Porque a gente já viu tudo que aconteceu no outro livro, gente. Já viu tudo, tudo, tudo nos outros livros, né? A hora que... Porque o que que acontece? Eu vou explicar pra vocês. Eu faço isso constantemente, tá bom? É um problema meu, inclusive, minha ansiedade, ela ataca essas coisas. Quando, tipo, tá num momento muito, assim, rápido do livro. Que vai, tipo, não, andando pelas prateleiras e tudo mais. E aí, chega lá no momento que vai ver a coisa. Geralmente, é ou atrás da página, ou no finalzinho da página. No finalzinho do capítulo. Como vocês podem ver aqui no livro, eu até grifei. É nessa parte aqui que eles descobrem quem que é o Valg. Só que eu tava no começo da página. Nem tava grifado, né? Obviamente. Mas eu tava no começo da página. E eu sabia que ia descobrir no final. Daí, eu só desci o olho, assim, até o final da página pra ver quem era. Aí, eu vi que era a Duva. Aí, eu falei... Sabia! Sabia! Falei em voz alta ainda. Falei... Nossa, eu sabia! Eu sabia! Gente, não. Aplausos. Não, sério. Tem hora que eu tenho que, assim... Ressaltar o meu dom em descobrir plot de livros. Mas, assim... Isso não torna o plot pior, tá bom? Pra mim, o plot foi ótimo. Porque, tipo, poderia ser a Duva, mas poderia ser qualquer outra pessoa. Mas, sendo ela, me sinto ainda mais feliz por ter acertado. Mas, enfim... Vou terminar o livro, tá bom? Falta poucas páginas. Tô na página 582. Então, ele termina na 638, mais ou menos. Provavelmente, eu vou terminar hoje. E aí, já fala o meu parecer. Mas, tô gostando muito do livro, gente. Vou aproveitar aqui... Deixa eu ver se eu paro o celular em algum lugar pra poder falar com vocês. Mas, enfim... Queria falar que eu tava lendo o livro. E aconteceram várias outras coisas, assim, depois do momento que eu parei. Que foi um momento bem bom. O Kaol se curou completamente. E a Irene descobriu... Acho que foi uma das partes mais importantes. Ela descobriu... Os Valg são meio que hospedeiros. Então, eles meio que entram nas pessoas que têm os poderes, né? Ou até pessoas normais. No caso do Kaol, foi isso por meio do ferimento. E eles começam a, tipo, se consumir de pensamentos ruins. E também se consumir da pessoa. E aí, eles vão, tipo... Como se fosse uma tênia, sabe? Eles usaram essa ideia. E aí, eles vão se alimentando das funções básicas das pessoas. E depois, largam o hospedeiro sozinho. E é isso que eles estão fazendo. E a Irene, com o poder de cura dela. Que foi dado pelos féricos, inclusive. Como uma forma de acabar com os Valg, né? Foi uma herança dos féricos pra acabar com os Valg. Ela consegue curar as pessoas e tirar os Valg de dentro das pessoas. Então, eles precisam ainda fazer testes e tudo mais. Mas que, provavelmente, com a Aileen e com o Dorian. Ela ia conseguir desenvolver isso melhor. E conseguir curar melhor as pessoas. Então, isso foi muito legal. Porque foi dessa forma também que ela conseguiu curar o Kaol. E, inclusive, eu acho que foi uma das melhores cenas, assim, do livro. Assim, esse livro me surpreendeu bastante. Mas é que essa foi uma das melhores cenas. Porque a gente conhece o Kaol desde o primeiro livro. Trono de Vidro. E a gente sabe que o Kaol, ele tem uma coisa conservadora muito forte nele, né? Ele é um soldado. Então, ele foi criado pra ser assim. Criado pra fazer o correto. Pra fazer o que mandam. Mas ele tem uma dificuldade muito grande em não cumprir o que ele diz. Em não entender as mudanças. E não entender como a vida muda. E ele precisa mudar junto com a vida. Senão, ele vai ficar parado. E vai ficar se culpando muito. O Kaol é assim. Ele se culpa muito pelas coisas que ele deixou de fazer. Pelas promessas que ele deixou de cumprir. Sendo que, na verdade, ele só devia encarar as mudanças. E ter a resiliência, sabe? De conseguir se encaixar nas novas perspectivas da vida dele. É a mesma coisa que aconteceu com ele com a Nezirin, por exemplo. Porque ela foi com o Sartak. E ela se abriu ao amor com o Sartak. Mas ela não ficou se prendendo em momento nenhum ao Kaol. Porque ela também sabia que ele tava ali meio, sabe? Meio pendendo assim pra Irene. E ela não ia deixar de viver aquilo com o Sartak por conta do Kaol. Ela sabe que as coisas mudam e que as perspectivas mudam. Mas o Kaol, mesmo com a Irene, em alguns momentos, ele se pegava pensando nos momentos em que ele prometeu pra Nezirin que eles viveriam uma aventura juntos. Inclusive que ele não terminou as coisas com a Nezirin antes de começar com a Irene. Só que, ao mesmo tempo, isso meio que foi o percurso da vida, sabe? Não foi culpa dele, basicamente. As coisas foram acontecendo. A Nezirin também não olhou pra trás. Então, coisas que ele não deveria se culpar, sabe? Coisas em relação ao Dorian, em relação a Aileen. Que ele não deveria se culpar, mas ele se culpava como se ele tivesse controle dessas coisas. Nossa, do nada me recaiu uma identificação assim muito grande. Gente do céu. Meu Deus. Do nada me caiu essa identificação. Olha. Até... Até tremi. Enfim. E foi muito bonito ver a Irene entrando no ferimento dele e curando tudo. E, na verdade, descobrindo que o que ela precisava curar desde o começo era, sim, o Valgui. Em algum momento, ele fez parte daquele ferimento. Mas, se ela não curasse a parte do Kaol em que ele se culpava. Se ela não cuidasse daquele ferimento que ele mesmo criava nele constantemente. Nada daquilo ia se curar. Então, ela até disse pra ele que esse ferimento não ia voltar se ele sempre alimentasse de coisas boas. Se ele se amasse. Assim como ela o amava. Então, pra esse ferimento sair e se curar, ele precisava se amar. Parar de se culpar. Entender que as coisas mudam. Entender que ele não é culpado por todas as coisas ruins que acontecem às pessoas do lado dele. E que ele não é capaz de salvar todo mundo no mundo. E que as promessas, às vezes, se perdem. Mas que isso não é culpa dele, é culpa da vida, sabe? Enfim, eu achei muito bonito mesmo, muito legal. E achei uma das cenas muito marcantes de ver ele se curando de tudo isso. Porque é uma coisa que a gente passa todos os livros falando Putz, o Kaol se culpa muito. E ele estraga as coisas por se culpar tanto, sabe? Ele estraga as coisas. Ele acaba brigando com as pessoas por achar que ele deveria ser diferente, sabe? Ele é muito, assim, cabeça fechada. E agora parece que a Irene ajudou ele a abrir a mente e a entender das mudanças. Então, sei lá, gente. Assim, eu finalizo o livro. Eu sei que tem muita coisa pra acontecer ainda, principalmente nesse último livro. Mas eu finalizo esse livro ainda não entendendo porque as pessoas não gostam do Kaol. Ainda não entendendo porque as pessoas, sei lá, não veem ele como um personagem legal no livro. Ou simplesmente falam que o Kaol é terrível, sabe? Não sei o que ele vai fazer depois, mas até agora pra mim não teve nenhuma justificativa tão absurda a ponto de falar que ele é um personagem horrível do livro, sabe? Que ele, tipo... Porque, assim, eu acho até que as pessoas podem até falar isso porque... Sabe aquela coisa de você não gostar justamente do personagem que se parece mais com você? Acabo pensando isso, sabe? Porque eu acho que todo mundo tem um pouco do Kaol, sabe? Todo mundo acaba se culpando um pouco. Ou pelo menos acaba sendo um pouco cabeça fechada. Ou, sei lá, briga por coisas que depois vai ver que não tinha necessidade. Então, assim, ele teve decisões... Ele tomou decisões erradas. Mas é isso que eu gosto dos livros da Sarah J. Maes porque eu acho que ela consegue retratar as decisões e atitudes humanas de uma forma humana, com problemas e com erros. E não é por isso que a gente vai deixar de, tipo, perceber os pontos positivos e negativos de um personagem. Eu acho que é isso que a gente deveria fazer na vida. Inclusive, eu falo muito isso aqui nos livros porque, sei lá, muita gente julga as coisas como elas têm que ser certas e do jeito que elas têm que acontecer. Mas a vida não é assim. A vida não é certa e nem sempre acontece do jeito que tem que acontecer. E a gente tem que parar e ver das pessoas o que motivou elas a tomarem certas decisões. Enfim, entender as situações, sabe? Nem sempre é tudo correto, mas não dá pra romantizar coisas absurdas. Mas também não dá pra ser tão firme a ponto de saber que, tipo, vai ter erros no meio, entendeu? As pessoas não fazem tudo certo o tempo inteiro. E é isso. Eu ainda não terminei o livro. Eu vou terminar e aí eu volto pra dar mais updates pra vocês, tá bom? Mas, enfim, tô curtindo muito, muito, muito. Tá me surpreendendo muito. E eu volto com o final, final. Pra gente começar. Reino de Sinos. Ai, eu nem quero ver umas fanartes que eu já tô passando mal. Enfim. Beijo, gente. Volto com a updates. Gente, terminei Torre do Alvorecer. Tenho várias coisas pra comentar. Mas eu tô muito feliz de ter ido esse livro. Porque muita gente nem chega, nem lê esse livro, na verdade, na série inteira. Justamente porque ele não fala sobre a Aileen. Ele fala, só que, tipo, é em outro lugar do continente que tá ocorrendo, tipo, essa preparação pra guerra. E é a história do Kaol, né? Que muita gente não gosta. Não sei porquê. Tá piscando minha luz atrás. Tô sentindo que sim, mas... Enfim. Gostei muito, 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 muito do crescimento da Neyser em Concertac. Eu acho que eles são um casal muito bom, assim, pra narrativa da história. Foi muito gostoso ver eles se apaixonando. Foi muito gostoso entender que eles já eram feitos um pro outro. Desde o início, antes mesmo de eles se conhecerem. E é legal também quando tem esse entendimento das duas partes. Do tipo, vamos focar no que interessa, que é a parte de fantasia agora. Não, parte de fantasia não. A guerra agora. E depois a gente vê, tipo... Depois a gente vê, não. Tipo, eu entendo que você se apaixonou por outra pessoa. Eu também entendo que você se apaixonou por outra. E pronto, entendeu? Tipo, cada um segue sua vida feliz. Não tem nada que se questionar e tudo mais. Vamos seguir, porque é mais fácil, sabe? Eu gosto muito disso também. E assim, foi super importante ter toda essa narrativa. Ver também a Irene salvando a Duva, né? Que ela entrou no corpo da Irene e tal. A Irene entrou no corpo da Duva pra poder tirar. E aí, eu fico me perguntando como é que as pessoas, tipo, não leram esse livro antes de ler o último. Porque ele fala, basicamente, provavelmente, tudo o que a gente vai ver no próximo livro. Entendeu? Tipo, toda essa guerra, provavelmente, a Irene vai curar algumas pessoas. E aí, todo mundo vai ficar se perguntando, ah, mas como é que ela cura? Só porque ela é curandeira? Não. Tem toda uma narrativa da história. Todo um acontecimento que faz todo sentido. Mano, você precisa ler Torre do Alvorecer, entendeu? Faz parte da história. É outro ponto de vista. Inclusive, eu adoro. Porque eu acho que, tipo, assim, compõe muito mais o universo. Você deixa a coisa muito mais crível. Porque enquanto tava rolando o negócio, você sabe o que tava rolando do outro lado ao mesmo tempo, sabe? Eu gosto muito, muito, muito mesmo. Enfim, quando ela salvou a Duva também, acho que tudo se encaixou muito bem. Porque daí os irmãos foram se encaixando no quesito, vamos te ajudar a salvar Erileia inteira dessa guerra. Porque, realmente, se aconteceu isso com a Duva, pode acontecer com qualquer gente, qualquer pessoa aqui. Enfim, viram, realmente, qual era o mal que precisava ser aniquilado. E aí, esse final também, vendo a Eileen já nessa pré-coisa de tortura, é um pouco desesperador. Óbvio. Mas a gente já sabe que vai ter muito disso também no próximo livro. Enfim, gente, eu só quero saber como é que ela vai resolver tudo no próximo livro, no último livro da série. Mas, assim, eu fiquei pensando depois. 938 páginas? Não é pra resolver. Tem letra pra caramba do negócio. Ela vai ter que resolver. Ponto. Se não resolver também, eu vou encucar com a cabeça. Mas, enfim, tô ansiosa pra ler o próximo livro. Veio contar aqui pra vocês. Inclusive, já estou lendo o próximo livro. Já estou gravando o vlog de leitura. Quero que saia em breve no canal, inclusive. E assim que sair, vocês vão saber. Então, já deixa o seu like nesse vídeo. E se inscreve no canal pra não perder o último vídeo do vlog de leitura de Trono de Vidro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Se você gostou desse vídeo, pode ser que você goste desses outros vídeos aqui. Que são os outros vlogs de leitura de Trono de Vidro. Ou você pode assistir o meu vídeo mais recente no canal, que é esse aqui do lado, tá bom? E claro, não esquece de se inscrever na minha bolinha aqui em cima. É só clicar na minha fotinho e se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima.